... pelo meio, o toque vem, vem pro Estevão, de frente, a batida, pra fora! Fez a defesa em dois tempos o goleiro do Palmeiras, e já sai jogando do lado esquerdo do campo. É sempre um luxo, né? E vem o Palmeiras, vem com o Estevão, bota a velocidade, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, faz a abertura. Saindo com o David Kawan, o toque vem à frente, Estevão fez a finta, bota em velocidade, arranca o atacante do Palmeiras. ... do time do Palmeiras, rolou pra Estevão, dois em cima dele, faz a finta no primeiro, balança na frente do segundo, tenta levar no fundo. Vem o Luiz Guilherme, vem a bola no meio da área, sai o goleirão Falcão. Sempre buscando o Estevão, aberto pelo lado direito, já dominou o camisa 11 do time do Palmeiras, pedalou, faz a rolada pelo meio. Buscando, o Estevão corre atrás da bola, vamos ver se segura, conseguiu, manteve a bola, posição também era legal, faz o cruzamento. ... também começou a aparecer mais pro jogo e já fez uma finalização. Gilberto, cruzamento pra dentro da área, sobrou, Estevão tá de frente, leva no fundo, balança, traz pro pé esquerdo, que é o bom, tenta o cruzamento, a bola... ... e não desperdiçou a segunda, na primeira ele não conseguiu, mas na segunda ele fez. Vem o Palmeiras de novo, Estevão, vem na diagonal... ... é, pelo lado do Palmeiras, a velocidade agora, o Estevão tá conseguindo armar um pouquinho mais o jogo. Vem Estevão, pé esquerdo, direto, defende o Falcão! Felipe Jack, virou pro lado direito, entregou pro Estevão, bota velocidade, encata a quinta marcha, Luiz Guilherme faz a finta... ... pra marcação, Gilberto pressiona, roubou, entregou pra Estevão, vem no mano a mano, trouxe por dentro, tenta a batida... ... quatro jogadores na barreira e um deitado, né? Vem a batida por cima da meta, na batida do Estevão, a bola subiu... ... o Gabriel pelo time do Santos, tá no chão e a torcida tá na bronca, com a arbitragem... ... joga mais centralizado, porque o Kenai tá jogando ali já, na frente da zaga, e precisaria do Bernard... ... ... ... ... ... ... ... ...